Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje dando continuidade com José Lázaro Boberg Doutor José, nosso programa hoje é sobre violência na atualidade Como podemos analisar a violência nos dias atuais? A violência é um grande drama que nós estamos vivendo Mas isso, eu insisto, é aquilo que nós abordamos no primeiro programa Esse é um trabalho de educação, educação familiar, educação de trânsito Sem a educação, sem a formação e inclusive a educação religiosa Sem dúvida, é feio Também nós vamos falar que é educação espírita Que dá à pessoa uma visão de sequência Que nós não encerramos a vida aqui Então, essa consequência moral de nós entendermos Que nós somos espíritos eternos E que não vamos morrer E de que tudo que eu fizer de errado eu terei consequências Então, pode amenizar com a orientação espírita a violência Mas não é só Violência é fruto também de falta de assistência social Famílias desprovida Fome Estruturada Desestruturada Viciação Então, é todo um conjunto, né? O mundo está mais violento Mas a família faz parte do mundo A família faz parte E é preciso realmente a participação estatal Porque muitas pessoas, muitas famílias Nós vemos aí toda desorganizada E que precisa da assistência familiar Com assistência social Crianças que não recebem Às vezes, nem a alimentação que necessita Ele cai para a criminalidade Ele vai roubar, né? Jesus disse que o escândalo era necessário A violência também é necessária Aprendermos o que é paz Como aprender, então? É, eu não entendo que a violência é necessária Eu entendo que a violência é uma consequência É claro que essa consequência traz aprendizagem Mesmo não sendo necessária Você precisa da violência Não, a violência vai surgir Vai surgir por consequência De falta de atendimento social De amor, de fraternidade Quando não se dá assistência devida Vai trazer consequência Vai levar à violência E é lógico que essa violência vai aprender Um dia nós vamos aprender com a violência Mas não é objetivo Agora, o senhor falou Na parte da responsabilidade governamental Mas e nós, os religiosos? Como podemos evitar? Nossa, nossa As religiões As religiões Por isso nós não podemos criticar religião A ou B Porque a religião na realidade Mesmo que eles possam distorcer o sentido da religião Algumas colocando o sentido profissional O sentido financeiro Mas a religião transmite a moral Então a moral, a formação moral Vai evidentemente aclarando Elucidando as pessoas Para não fazer o mal Aí eu entro com o espiritismo Que o espiritismo vai além De simplesmente moral nesta existência Que essa moral Essas consequências Nós vamos levá-la No nosso comportamento espiritual É aquilo que eu disse É no programa anterior Quando nós desencarnamos Nós levamos no nosso psique Aquilo que nós fizemos Está tudo gravado Interessante Que tudo que nós aprendemos Desde a infância Fica gravado Sem dúvida E Chico Xavier diz isso Inclusive nas suas obras Que quando o espírito Chega no plano espiritual Roda o filme Roda o filme Quero dizer Tudo aquilo que nós gravamos Não é como um computador A senhora vai lá Desgrava o texto Que a senhora escreveu Isto não desgrava nunca mais Aí a senhora diz Mas e daí? Daí nós temos psicologicamente Que criar outras janelas Outro comportamento Ao lado do ruim Do mal E continuar insistindo com isso aí Quer dizer Não vai tirar Não vai apagar Mas você tem que Diante de situações Como essas Você tem que criar Uma reprogramação da mente Porque nós temos que reprogramar Agora dentro desse processo de amparo A casa espírita está preparada A casa espírita está preparada Porque nós vemos Que nesse século Ela se dedicou muito mais Para assistência social As casas espíritas Havia necessidade Não há dúvida Essa é a caridade material Material Não há dúvida Mas e agora dentro desse mundo violento Aí é preciso a caridade espiritual Aí é preciso realmente Despertar na pessoa Esta sequência da vida Que nós somos Transeuntes aqui na terra Que nós estamos aqui Num processo de aprendizagem Então a casa espírita tem Como outras religiões tem também Mas a casa espírita Nós que perfilhamos Neste entendimento Entendemos Que o ponto nevrálgico Da casa espírita Da filosofia Espírita é a reencarnação Sem dúvida Você entendendo Que a reencarnação Que não vai ficar impune Não que Deus vai punir Mas que você vai carregar Na alma Na tua consciência Porque eu digo que O teu juiz O teu promotor O teu advogado É você mesmo Dentro da consciência Porque Kardec pergunta Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência Os espíritos dizem na consciência Então esteja no corpo Ou fora dele Nós levamos na nossa consciência Aquilo que nós fizemos Então nós vamos ter que se acertar Não com castigo Mas no momento do despertar Então o espiritismo tem Neste momento Agora nesta década Uma responsabilidade Muito grande Enorme Se nós conseguíssemos Trazer esses ensinamentos Às nossas crianças Às nossos adultos Mostrar Com exemplo Com exemplo Que na realidade Nós somos punidos Por nós mesmo Pela nossa consciência André Luiz Tem uma frase Que diz assim Não é preciso Atravessar A sombra do túmulo Para encontrar A justiça Face a face Ela ocorre Todos os dias Em todos os momentos No dever bem cumprido De cada um Quer dizer Não é preciso morrer Para ser julgado Nós somos julgado No momento Quando que nós nos despertarmos Quando nós nos despertamos A consciência que diz Olha Você errou Você fez isso Ou fez aquilo Este é o momento Da justiça divina Não depois da morte Por uma entidade superior Mas por nós mesmo Porque nós somos A potência divina O senhor falou Sobre após a morte Eu pergunto A violência é alimentada Também pelos espíritos Desencarnados Agora Neste mundo atual Se você der pasto Sim Eu gostaria que o senhor Falasse aos ouvintes Porque nós estamos De comum acordo Com o mundo espiritual Das trevas Não é na violência Nós estamos em sintonia De acordo com os nossos pensamentos Não só como encarnado Como desencarnado Então Se nós dermos espaço Quer dizer Se nós tornarmos auto-obsessores Nós abrimos espaço Quero dizer Nós abrimos sintonia Para que os espíritos Nos acediem Mas Em última análise A causa Somos nós Somos nós Como devemos agir Com relação A tanta notícia Violenta Nós temos que Não aceitar Procurar Reprogramar Refazer caminhos Reeducar Ajudar as pessoas Não financeiramente Mas ajudar A educar a alma Principalmente isso Porque as vezes Você dá o alimento Mas não dá o alimento Para a alma Então é preciso Reeducar E essa é a função Das casas religiosas A função da escola A função dos pais Todos os órgãos sociais Têm o dever E a oportunidade De orientar as pessoas Diante da violência Mostrar as consequências Porque a consequência Vai ser para a própria pessoa O senhor é um escritor Nós vemos Nós vemos na televisão Filmes violentos Livros também Violentos Isso pode causar Obsessões E levar também A alimentar Essa violência De momento Porque quem lê o livro O bom ou o mal Ele age da maneira Como ele está escrito Nós atraímos Aquilo que nós pensamos Pois é Somos o que pensamos Então Quem tem Muito assim Atenção voltada Para filme violento Filme de guerra Até aconselha-se Que nós não devemos De filme à noite Filme de guerra Filme de bandidagem Porque isso Você leva na mente Ao dormir Então é claro Que quem gosta Desse filme Só pode atrair Aqueles que pensam Da mesma forma Então você pode atrair Espíritos Que estejam Nesse mesmo entendimento Nessas mesmas tendências Então É preciso até Para dormir Nos preparar Não ficar assistindo Esses filmes Que nos dão comoção Que nos dão tristeza E um bom livro Não um bom livro Apacentar o coração Para dormir tranquilamente Ora Se eu assisto Um filme violento Eu posso ficar Com a mente conturbada E atrair Espíritos Que estejam Nesta faixa De pensamento Agora Vamos falar Sobre esses homens Bomba Que provocam Tanto terror Em nome de Deus Como serão considerados No mundo espiritual Eles são naturalmente Frutos De uma religião De um regime Porque desde criança São educados Para isso Não é É fruto de tudo isso É fruto de tudo isso E fruto Da má orientação religiosa Porque A religião A religião Eu digo isso No meu livro Seja você mesmo Quando mal orientada Quando mal orientada Por um líder religioso Quando mal orientada Por um livro religioso Não tem a dúvida Que leva a pessoa A cometer suicídio Sem dúvida E aí o seguinte E o pior de tudo isso A pessoa disse Que é orientação de Deus É Deus que mandou Deus não manda nada disso Isso é interpretação errônea Deus te dá o livre-arbítrio Para você aprender através dele Agora Deus não impõe nada disso Então é Obviamente São os pobres Pobres teleguiados Por orientadores religiosos Que respondem Porque Ajudaram a pessoa A cair nessa situação Né São co-autores Do crime Co-autores Isso é importante O que tem estimulado Tanta criminalidade A falta de educação Ou o consumismo Exagerado Que nós temos hoje Educação Claro Tudo é educação O consumismo É consequência Da má orientação Mesmo porque Para se consumir Depende do estágio evolutivo Quando você Tem uma situação Mental Um pensamento positivo Você atingiu Um estágio evolutivo Até o consumismo Você corta Gastos Supérfluos Kardec fala De necessário E supérfluo Quando a pessoa Não tem uma orientação De Pautada Na espiritualidade Ele compra o exagerado Que não precisa Cai em dívida Né Então nós precisamos Discernir Aquilo que Para nós É supérfluo E aquilo que é necessário E importante Que esse supérfluo Necessário Pode ocorrer A qualquer um O que O Chico diz isso Dizia isso O que para mim É supérfluo Para o outro Não é Ele dizia Eu não posso me comparar Que o presidente Que precisa do avião Que precisa do terreno Especial Precisa da garavata A pessoa mais simples Que não precisa de tanto O necessário dela é outro Né É os valores Temos que analisar Todos esses ângulos Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando com o doutor José Lázaro Boberto Qual é o papel da religião Na condução de uma sociedade de paz? Porque às vezes nós observamos Que a religião com esse seu fanatismo Ela agride Ela doutrina de tal maneira Que ela não leva a paz Ela cria uma guerra Líderes religiosos Líderes Hoje a cada esquina tem uma igreja Hoje você vê Não sou contra a igreja Eu acho que religião É preciso ter Mas à medida que você vai evoluindo Vai evoluindo Você não fica dependente Quanto menos culto Menos conhecedores Você fica dependendo da religião E religião não é criada por Deus É outra coisa Era os homens que criaram religião Você diz assim Mas e o espiritismo? Também Eram homens desencarnados Espíritos Quer dizer As religiões são criadas pelos homens Os líderes religiosos Estabelecem regras E para dar autenticidade Diz Isso é palavra de Deus Quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Você parava dos homens? Foram os homens que escreveram? Até Jesus não deixou nada escrito Nem Jesus nunca escreveu nada E nem esses apóstolos Isso é as pesquisas Dos grandes estudiosos da Bíblia Foram se estudando Os próprios apóstolos Na realidade Foram escritos por outros E os evangelhos foram escolhidos Pela igreja O que eles queriam? Quiseram escolher o quarto evangelho E os outros foram chamados de apócrifos E não aceitaram Que hoje estão vindo à tona Nada que está escondido E que é aconselhado em lê-los Exato Daí nós temos escrito O evangelho de Tomé E o evangelho de Judas E acabei de escrever O evangelho de Maria de Magdala Muito bom Que é tida Eu já li Já leu, né? Já, eu de Tomé De Judas Muito bom Uma meretriz Aquela coisa toda E que nesse evangelho Que surgiu das areias do Egito Vem mostrar que ela Ela não foi esposa de Jesus Foi companheira Companheira no sentido de apóstola E que ela foi Uma das líderes espirituais E que tinha uma capacidade De captação mental De mensagens do plano espiritual Muito melhor e muito mais ampla Mas é tal problema Hoje Com a mentalidade da época Não pode haver uma relação De amizade bonita Entre homem e mulher Então ela já passou a ser esposa Esposa Tem até o filme aí Trazendo que ela foi esposa Por isso que é bom ler Inclusive Inclusive O livro Aliás o filme Vai buscar uma interpretação Lá no evangelho de Felipe Que fala que ela era Companheira de Jesus Pronto Companheira transformou em mulher Fez-se a rede E não é nada verdade Esses evangelhos São importantíssimos Lê-los Estudá-los, né? Exatamente Então eu estou com o terceiro Que vai sair o ano que vem O evangelho de Maria Madalena Que é um estudo de pesquisa Que eu fiz também De vários livros Então é muito bom O que muda na educação De um povo O conhecimento Do lado espiritual Da vida? Eu não entendi Bem até O que muda Na educação De um povo O conhecimento Do lado espiritual Da vida Ah sim Sim É o que nós Acabamos de comentar aqui Como é importante Nós entendermos Que nós Não começamos No berço Com uma certidão De nascimento E nem Acabamos num túmulo Com uma certidão De óbito Como é importante Nós entendermos Que nós somos seres eternos Nós vamos deixar o físico Vamos continuar espiritualmente Evoluindo infinitamente Isto nos dá Consolo Nos dá vontade De viver De produzir E sermos felizes Valorizar a vida É muito importante É muito importante Deus nos deu a vida Agora cuide dela A vida violenta É influência dos valores Do ambiente Da sociedade Já trazemos isso De outras vidas Nós vemos em outros povos Por exemplo Uns mais calmos Outros mais violentos Os espíritos Que nascem O Brasil É considerado Um país Mais dentro De toda esta violência Urbana Que nós vemos Mas de um povo Mais tranquilo Procura resolver Seus problemas Tranquilamente Nós trazemos Tanto tendências Como temos Somos fruto Da própria sociedade Esse desarranjo Essa desarmonia Essa briga Pelo poder Religião Brigando com religião Um estado Querendo superar o outro Por interesses econômicos Na realidade Os dois lados Influenciam Ora o ambiente Onde nós nascemos Que é violento Mas que nós podemos Suplantar Dependendo Das nossas reencarnações Da nossa formação Como pode ser problema Do próprio espírito Que traz isso na alma Como tendências Nós trazemos tendências Isto não quer dizer Que eu preciso Concretizar Minhas tendências Mas Agora É muito importante Porque evitar Essa violência Que a gente traz De outras vidas Mas Às vezes Até dentro do lar A gente vê Pais pacíficos Geram filhos Violentes Tendências Cada um é um O pai não gera Espírito O pai E os pais Geram corpos Pode ter a cara Do pai A boca da mãe Mas cada um É um espírito Esse espírito Tem a responsabilidade De dar pleno desenvolvimento Ao seu potencial Cada espírito É uma potencialidade Cada espírito É uma semente divina Vós sois Deus Disse Jesus Quer dizer Nós temos responsabilidade De dar a plenificação Ou a plenitude Daquilo que nós temos em potência E isto é responsabilidade Cada um É mais ou menos Como a parábola dos talentos Cada um traz Uma potencialidade Traz um talento E nós podemos Ampliar esses talentos Ou enterrá-los Depende de cada um Aquela passagem de Pedro Quando Jesus fala Quando ele quer defender Jesus Dos soldados Ele diz Bem a espada Quem com ferro Ferro Com ferro Será ferido É realmente Um Do evangelho Que mostra bem O estado de Pedro Era violento É a tendência dele Ele era Trazia isso na alma É claro que No evangelho Nós temos muitas coisas Que nós precisamos Interpretar São representações Mas Pegando essa representação Não tem dúvida Que Pedro Exteriorizou Aquilo que lia na alma Sua tendência Levando como verdade Digamos literal Aquilo que estava no evangelho Agora A vida É violenta Muitas vezes Desta influência Dos valores Do ambiente Da sociedade Ou já trazemos Isso na tendência Até no nosso próprio organismo Porque Quando o médico Muitas vezes Faz um check-up Numa criança Ou a psicóloga Analisa Ela percebe Que são pais Tranquilos E filhos Violentos Não é Doutor José Cada um Cada um é um É aquilo que nós Acabamos de dizer Os pais Transmitem Aos filhos A sua aparecença física Os seus jeitos Suas orientações Mas Cada espírito É um espírito Você não ouve falar Da ovelha negra Da família Às vezes os filhos São todos bonzinhos E parece um lá Com tendência Endiabrada Usando uma expressão Filho todo Cheio de defeito Mas não é o pai Que lhe transmitiu Daí a importância De nós entendermos A reencarnação Nós reencarnamos Trazemos Da existência Passados O que nós somos E levamos Para o plano espiritual Aquilo que nós somos Não existe Criação Isso é produto Da própria pessoa Da suas próprias tendências Nessas ocasiões O evangelho no lar Uma boa leitura Isso daí Pode ajudar Que dentro do lar Os filhos violentos Se estude o bom livro Não tenha dúvida Toda dúvida A família tem a responsabilidade De fazer o evangelho do lar Ou Se eu não quero fazer o evangelho do lar Fazer leituras Ou reunir com os filhos E ver as mensagens de Jesus As mensagens mediúnicas Analisar Porque nós estamos aqui Para aprender E aprender não se faz Por terceiros É Isso eu digo sempre Nós não podemos Terceirizar a aprendizagem A aprendizagem é um processo Diz a pedagogia É um processo Pessoal Uma ação pessoal Intransferível Então cada um de nós Temos que dar conta Da administração Nossa É Não se pode Não Mesmo porque a aprendizagem É pessoal Aquilo que é experiência Para a senhora Não serve a experiência Para o outro Pode ser de exemplo Mas enquanto você não passar Por aquilo Você não forma rede neural Não forma mecanismo Que fique gravado na consciência Teremos afinal Um futuro de paz Quando Por exemplo O Chico escreveu É Partida do evangelho Né Coração do mundo Que o pessoal Às vezes diz Mas neste mundo Conturbado É A tendência Pela lei da evolução É que nós vamos Nos tornando melhores Sempre E sempre É um processo evolutivo Claro que Os povos A nação Ou nós Hoje o que somos Supõe-se que amanhã Nós seremos os melhores É a tendência Da lei do progresso Nós falamos Todas estas semanas Com o doutor José Lázaro Boberg Ele tem Uma coletânea imensa De livros E que nós vemos Que naturalmente Dentro da sua especialidade Vale a pena Nós absorvermos O seu conhecimento Porque muitas vezes As pessoas dizem Se o livro é psicografado É bom Absolutamente O livro não é porque tenha Na sua ficha catalográfica Que é psicografado Não quer dizer que o livro Seja bom Vale a pena Lê-lo E estudá-lo Nós vamos agradecer A sua colaboração E dizer Que muito Enriqueceu O nosso programa Muito obrigada Eu agradeço E sinto honrado Mesmo De estar no seu programa Principalmente A senhora Que é uma história No espiritismo A senhora conviveu Com Chico Xavier Tem tanta aprendizagem Aliás Eu que teria Vindo entrevistar a senhora Nada Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Música